O nosso tema agora é, você vai dar uma virada na sua vida? Você vai mentalizar a sua vida e vamos saber se você vai dar uma virada na sua vida. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua realidade, você participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está no perfil, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Lembrando a vocês também que no decorrer do vídeo eu vou falar 3 palavras premiadas, tá? Quem juntar as 3 palavras premiadas e mandar para o WhatsApp, informando as 3 palavras premiadas na sequência, tiver inscrito no canal, tiver deixado os comentários, tiver dado o joinha, você vai ganhar 5 respostas, tá bom? Basta você participar aí e prestar atenção no vídeo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, porque o seu like ajuda o crescimento do canal. Coloque nos comentários a cidade que você está falando, o seu bairro, o seu nome, para você ter o seu nome aqui falado pelo canal Enigma do Oriente, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. E vamos para mais uma super tiragem. Vamos ver qual é a virada que você vai ter na sua vida, se você vai ter uma virada na sua vida. Vamos ver se as coisas vão melhorar para você, vamos ver se você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Gratidão e vamos dar início à nossa tiragem de hoje, tá bom? Diamante amarelo. Então, para você que escolheu o diamante amarelo, vamos ver se você vai ter uma grande virada na sua vida, se as coisas vão mudar, se as coisas vão começar a acontecer para você, ok? Canal Enigma do Oriente, tá? Compartilhe esse vídeo, cambada de chuva. Vamos ver se você vai ter essa virada? Lembrando que você pode assistir mais de um montinho, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Bom, para você que escolheu aqui a opção número 1, o diamante da cor amarelo, se você vai ter uma virada na sua vida. Aqui eu posso te falar o seguinte, tá? Está chegando o momento de você ter a prosperidade que você tanto quer. Eu vejo que você tem que acreditar e ter aí a esperança e entender que se você for positivo ou positiva, você vai ter sim o sucesso material que você quer. Porque aqui tem gente que está querendo sucesso material, porque as coisas não estão legais, as coisas não estão funcionando. E aqui está falando que sim, você vai ter sim a estabilidade financeira, o sucesso material que você quer. Você passou por muitas perdas, por muita dificuldade, tem gente aqui que não está bem, tem gente aqui que não está legal no lado financeiro, e isso está afetando também o seu lado mental, e por isso a sua cabeça não para, né? Pessoas aqui tiveram algum tipo de prejuízo grande, mas aqui está sendo falado que sim, você vai se recuperar. Aqui fala que vai ter uma virada nessa situação que você está passando no momento, tá? Então aqui estamos falando do lado financeiro em primeiro lugar, e aqui é falado para você, para você acreditar, tá? Que você vai superar esse momento que você está passando. ou seja, a sua vida vai dar uma guinada sim, terá uma vira, terá um reviravolta, você vai dar uma virada de vida sim, tá? Você vai ter essa virada de vida. Aqui, o prejuízo que você tomou, você vai conseguir, tá? Se refazer, você vai conseguir ressurgir, que nem uma fênix, tá? A carta da morte fala que o período ruim da sua vida já vai passar, tá, gente? Muita gente aqui teve um prejuízo, não está bem, as coisas não andam boas para vocês, mas aqui fala de um reinício, fala de uma finalização de um ciclo ruim, e fala também que agora, a partir de agora, a sua vida vai dar uma guinada, tá? Eu vejo um ciclo novo chegando aonde você vai sim ter uma mudança favorável, vai ter uma mudança aí que vai fazer você conseguir sim os seus objetivos, tá? Entenda de uma vez por todas que a sua vida vai dar uma guinada. Agora, depende de você e você também depende de você conseguir, tá? Usar o seu lado mental para que você possa ter isso, tá? Seja positivo ou positiva para você conseguir seus objetivos, tá? Aqui fala também que logo vai ter uma notícia boa para você. Não demora, essa notícia chega com rapidez, tá? E essa notícia que vai te trazer essa estabilidade que você tanto quer. Preste bem atenção. Se você está passando algum tipo de dificuldade, as coisas não estão dando certo no seu lado material, é por pouco tempo, tá? Os seus planos financeiros vão dar certo, eu vejo você atingindo o seu objetivo. Então, acredita no que está sendo falado que logo, logo você vai colher coisas boas aí no seu lado material, no seu lado financeiro. Aqui eu posso falar para você que é necessário você mudar a sua maneira de pensar para que você consiga, sim, os seus objetivos, tá? Logo, logo, essa mudança vai melhorar, vai chegar para você no seu lado financeiro e a estabilidade você vai conseguir. Justiça será feita na sua vida. Na área amorosa, para muitas das pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade na área amorosa, você vai sim conseguir, tá? Um relacionamento. Você vem passando de relacionamento desigual, mas isso vai mudar, tá? Por quê? Tem uma pessoa que tem atração física por você, essa pessoa te deseja, provavelmente é uma pessoa que se afastou de você, tá? Essa pessoa ainda te quer, mesmo depois dessa finalização, vocês vão sim se acertar, tá? Pode ter certeza que vai ter um momento favorável para você. Haverá, sim, uma virada na sua vida amorosa também, tá? Uma pessoa que tem muita paixão, muito desejo, vai sim superar os desafios que estão afastando você dessa pessoa, ou vice-versa, né? Em vez de vocês iniciando um novo ciclo. Seja positivo, a estabilidade está chegando na sua vida, entenda de uma vez por todas que você precisa mudar o seu lado mental. Você tem que ser mais positivo, mais positiva, para que as coisas possam acontecer para você. Eu vejo um período de injustiça nos seus caminhos, eu vejo um período onde a desigualdade vai acabar, a sua sorte está chegando, tá? E vejo que você, essa pessoa, tem sim, tá? Alguma coisa kármica, por isso vocês não conseguem se esquecer, tá bom? Entenda de uma vez, coisas inesperadas vão acontecer para que possa haver essa reaproximação ou até mesmo essa aproximação, para você que nunca teve nada com essa pessoa e você gosta dessa pessoa, essa pessoa está terminando com alguém, no momento essa pessoa está um pouco debilitada ou debilitada, mas vai sim, tá? Te dar uma oportunidade, para você que nunca teve nada com essa pessoa. Muito boa essa tiragem aqui do diamante amarelo, tá? Lembrando, é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua realidade, participe da nossa promoção, aonde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico, tá bom? WhatsApp é o 2198-655-6776. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Pessoal, promoção das três respostas, das cinco respostas premiadas. Junte aí as três palavras que eu vou falar durante o vídeo. A primeira pessoa que me mandar for inscrita no canal, a pessoa que tiver dado like, tiver deixado os seus comentários, tiver compartilhado, vai ganhar cinco respostas. Essa foi a opção do diamante amarelo, a opção número um. Vamos agora para o diamante verde. O diamante verde, desculpa aí, gente. O diamante da cor verde, vamos ver aqui se a sua vida vai ter essa virada. Você vai ter a virada, eu estou te dizendo isso, né? Mas vamos ver aqui qual virada você vai ter na sua vida. Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. Diamante da cor verde, palavra premiada, branco. Mentaliza aí, vamos ver. Você que escolheu o diamante verde, a virada que você vai ter na sua vida, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like. quem está gostando do canal? É, canal Enigma do Oriente. Mentaliza a sua situação, traz a sua energia para cá e vamos ver a virada que você vai ter na sua vida. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua realidade, você pode assistir o outro montinho, não tem importância. O montinho sempre cumprimenta o outro, tá pessoal? Diamante da cor verde, se vamos ver a virada que você vai ter na sua vida. Bom, pessoas que escolheram esse montinho da cor verde, vocês vão iniciar alguma coisa que você deseja muito, tá? Primeiro eu vou falar do amor. No amor eu vejo você que escolheu o montinho verde iniciando sim um relacionamento, tá? Um relacionamento com uma pessoa que sim, essa pessoa pode ser casado ou casada, essa pessoa pode ter sim alguém, tá? Mas eu vejo que você não quer nem saber disso e você quer investir nessa pessoa. Ok. Você vai sim iniciar algum tipo de relacionamento com essa pessoa. Mesmo sabendo que essa pessoa pode ter alguém, você quer, você vai ter. É o que a espiritualidade te diz, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa que eu estou te falando é uma pessoa que ela pode ser casada ou pode ter um namorado ou uma namorada, pode estar enrolado com alguém. Mas isso não vai ser empecilhos pra vocês terem esse envolvimento emocional. Ok? Esse ser humano aqui já planeja sim ter alguma coisa com você e está com mais compreensão das coisas para que vocês possam ter alguma coisa. Eu vejo essa pessoa bolando algum tipo de estratégia pra sim poder ter alguma coisa com você. Essa pessoa está muito afim de se jogar nos seus braços, tá? Mesmo tendo essa atual situação. Eu vejo uma movimentação favorável aonde vocês vão ter o sucesso e vocês vão evoluir essa situação com rapidez, tá? Vem uma mudança positiva aí entre você e essa pessoa e sim vocês vão ter alguma coisa. Preste muita atenção. essa pessoa vinha fugindo do envolvimento com você mas ela vai ceder sim e vocês vão ter esse envolvimento que você tanto está querendo, tá? Eu vejo aqui que é uma pessoa que aos poucos ela vai saindo da relação atual que ela está pra quem está num relacionamento que sabe que a pessoa tem alguém e essa pessoa vai se envolver com você. Por quê? Vai ocorrer uma mudança brusca onde essa pessoa vai se jogar nos seus pés. eu vejo aí um conflito porque essa pessoa tem alguém mas ela quer você também isso traz um certo conflito mas eu vejo que sim no final de tudo você ganha esse relacionamento com essa pessoa você ganha na pessoa que ele está no momento e sim você terá essa vantagem de ficar com esse ser humano. Caso você esteja com alguém que essa pessoa você não sabe se ela tem alguém ou não essa pessoa tem alguém tá? e se você tiver certeza que essa pessoa não tem ninguém essa pessoa vai sim ficar com você porém estar em dúvida entre você e uma outra pessoa que ela pode ter conhecido. Na área financeira você vai iniciar sim tá? O projeto que você quer tanto mas aqui é falado que você vai ter sucesso vai ter essa virada porém aqui fala tá? Pra você escolher uma coisa só não é fazer várias coisas quem quer fazer muita coisa não faz nada a espiritualidade te diz isso tá? Então foca foca as suas forças no seu planejamento planeje uma coisa não tente fazer dez coisas ao mesmo tempo que a lógica é que não funciona que não dê certo eu vejo movimentação pra você conseguir o que você tanto quer com rapidez eu vejo que isso está nos seus caminhos e preste muita atenção use o racional tá? pra você não sofrer depois siga o conselho que está sendo falado pra você tenha tranquilidade pra fazer isso acredita no que está sendo falado que você vai reconstruir a sua vida eu vejo aí possibilidade total de você ter seu objetivo alcançado desde que você tenha clareza e tranquilidade pra você reconstruir a sua história tá bom? eu vejo aqui uma mudança brusca chegando que vai trazer pra você possibilidade de você ficar muito bem ou ficar muito mal se você fizer mais de uma coisa foca as suas forças em uma única situação e você vai colher sim o que é seu por direito eu vejo que você vem lutando muito na sua área financeira pra você conseguir manter alguma coisa que você dívidas manter manter sair de dívidas sair de situações difíceis fala que você vai conseguir desde o momento que você acredite no seu esforço e foque em uma coisa pessoal está sendo falado aqui pra você não querer abraçar o mundo tá? foque foca 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 em uma única coisa e você vai ter sucesso entendeu? momentos felizes vem vem aí plenitude realização sucesso se você souber ouvir essa foi aqui a tiragem número 2 do diamante da cor verde deixe o seu like ative o sininho se inscreva em nosso canal tá bom? lembrando é uma tiragem para várias energias tá bom? então portanto adapte a sua situação mas para completar você pode assistir a tiragem número 2 número 3 também tá bom? lembrando participe da nossa promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico whatsapp 2198 655 6776 fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também já falei a palavra premiada já falei a primeira durante o vídeo eu falo 3 palavras premiadas tá? quem juntar as 3 palavras premiadas e me mandar pelo whatsapp a primeira pessoa vai ganhar 5 perguntas respondidas tem que estar inscrito no canal tem que ter deixado comentários tá? e tem que ter dado o seu joinha coloque nos comentários se você acredita que você pode ser um vencedor ou uma vencedora tá bom? diamante da cor rosa vai acontecer uma virada na sua vida vamos descobrir qual vai ser essa virada mentaliza traz a sua energia pra cá e vamos ver diamante da cor rosa canal enigma do oriente eu sou Igor Silva e vamos ver qual vai ser a virada que vai acontecer na sua vida palavra premiada rosa já falei a segunda palavra premiada mentaliza aí vamos ver qual vai ser a virada que vem na sua vida quem tá gostando do canal coloque nos comentários aí por favor eu sou Igor Silva quem é você deixe nos comentários mentaliza aí por favor a sua situação vamos ver diamante da cor rosa vai ter uma virada na sua vida vamos ver qual vai ser a virada que vem na sua vida aí ok pra você que escolheu o diamante da cor rosa posso falar pra você que a virada na sua vida depende de você se libertar de você querer viver o hoje viver o agora sem pensar em nada pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que fazem muitos planos e não fazem nada tá e aqui está pedindo pra você ter a grande virada na sua vida você tem que viver o agora você tem que ter o pé no chão e meter a cara e se libertar de uma situação que está te fazendo mal tá para que você possa melhorar os seus caminhos você tem que se libertar você tem que viver o agora pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que estão presas ao passado estão presas a alguém que gosta provavelmente você está sofrendo na sua vida amorosa e isso está afetando todos os setores da sua vida aqui pede pra você libertar desse sentimento de aprisionamento para que você possa sim conseguir atingir seus objetivos perda perca desculpa perca esse medo que você está sentindo para que você possa acolher os seus objetivos não fique preso a uma pessoa só tem outras pessoas querendo ter uma oportunidade com você porque você é uma pessoa maravilhosa você é uma pessoa atraente você é uma pessoa que tem capacidade de viver sim um grande amor você tem capacidade de ter tudo aquilo que você quer desde que você consiga ver a sua real essência o seu real valor aqui fala que você se abriu os olhos viveu agora você vai viver um grande amor você vai celebrar aí um relacionamento na sua vida vem aí pra você um envolvimento aonde você vai estar comemorando ao lado de uma pessoa então viva o hoje você quer esperar alguém tomar um tipo de decisão alguém que pediu pra você esperar espere vivendo não fique totalmente parado ou parada porque a vida passa muito rápido e só se vive uma vez essa pessoa que se afastou de você se afastou pela mente tem amor por você porém é uma pessoa que não consegue se decidir então viva você a sua vida quando a pessoa quiser vir ela que te alcança entendeu aqui pede pra você esquecer o passado tá pra você conseguir o seu futuro tá muita gente que tá vendo esse vídeo está evitando de esquecer o passado e com isso a sua vida fica parada com isso você não consegue atingir os seus objetivos porque você está a mercê de uma pessoa que não tomou uma decisão ou que tomou uma decisão foi viver a vida dele ou dela e você tá aí sofrendo sem ter ninguém vem na sua vida aí um período aonde você vai ficar mais flexível você vai aceitar o que está sendo falado e com isso você vai atingir seus objetivos tá você vai ter harmonia e uma estabilidade você vai ter o equilíbrio você vai agir com calma vivendo o agora e você vai atingir o objetivo que você tanto quer quer ter alguém que te ame que te valorize saia do sofrimento abandona essa tristeza pensa em você entenda de uma vez que se você ficar afastado ou afastada do mundo nada vai ocorrer aqui fala que essa situação está atrapalhando a sua vida amorosa sua vida financeira e afetando até a sua saúde gratidão forte essa tiragem aqui da cor rosa lembrando não combinou com a sua realidade assista a opção da cor vermelha pessoal vai haver uma virada na sua vida sua vida vai ter uma virada não combinou com a sua realidade participe da nossa promoção das 5 perguntinhas tá bom são 5 perguntas que eu respondo via gravação de áudio pelo whatsapp whatsapp 776 canal enigma do oriente e também tem a resposta por vídeo tá pessoal você que escolhe fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa canal enigma do oriente eu sou Igor Silva minha gratidão a todos vocês coloque nos comentários se você aceita que o universo traga o melhor para você gratidão 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 vamos agora para a opção número 4 diamante da cor vermelha vai haver uma grande mudança na sua vida tá vai haver uma grande virada canal enigma do oriente Igor Silva falando aqui ao vivo com você falando agora aqui nesse exato momento trazendo para você um acalanto do universo trazendo para você uma mensagem trazendo para você uma mensagem de equilíbrio uma mensagem de amor uma mensagem para que você possa ter a tranquilidade e poder sim solucionar qualquer problema que tiver na sua vida ou ter esperança de dias melhores porque eu acredito que você vai atingir seus objetivos se você acredita coloque nos comentários diamante da cor vermelha a nossa última opção diamante da cor vermelha para você que escolheu diamante da cor vermelha vamos iniciar vai haver uma virada na sua vida eu vejo que você está remando a sua vida de forma errada está totalmente desfocado eu vejo que você está em conflito e você está começando a se entregar é falado aqui para você buscar o equilíbrio dessa situação para você entender que se você tiver pena de você mesmo nada vai acontecer o universo o universo pede para que você tome vergonha na cara tome uma atitude saia dessa moleza e que você possa sim tomar as rédeas da sua vida porque o único prejudicado pela situação que você se encontra é você mesmo então o universo aqui fala para você de uma forma até um pouco agressiva está na hora de você acordar tire as vendas dos olhos para que você possa alcançar os seus objetivos fazendo isso aceitando esse conselho que está sendo falado para você para que você possa ter a virada da sua vida você vai ter inícios na sua vida uma energia de início uma energia de renovação seja início no amor início na área profissional início de felicidade tem uma pessoa que gosta muito de você você também gosta dessa pessoa porém com a energia que você está você não consegue nada com ninguém e você também mantém o seu caminho fechado por isso que é orientado a você entender tá está sendo você está sendo orientado a entender que a sua vida está precisando de um momento de superação tá você está tendo um desafio aí na sua frente que você tem que superar então olhe no espelho preste atenção e busque força dentro de você para que você possa sair dessa situação que você está tá bom entenda que para gostar de alguém você tem que gostar de você o universo fala que você fazendo isso você vai ter aí na sua vida uma oportunidade de ter uma conversa franca com a pessoa que você gosta tá e se libertar de vez dessa energia que você hoje mantém ao seu lado tá ou seja aqui pede para você viver o hoje viver o agora entender que você é uma pessoa capaz de conseguir qualquer coisa que você quiser não espere ninguém parado no canto sem viver aqui pede para você viver o agora e viver a sua vida se a pessoa quiser te alcançar depois perfeito se não quiser dê uma oportunidade para novas pessoas e você vai sim vivenciar a vida amorosa que você tanto quer com felicidade com amor e com desejos alcançados o eremita aqui fala para você entender que você tem que ter sabedoria para que você possa vivenciar o melhor da sua vida pratique a gratidão agradeça a sua saúde agradeça por você ter oportunidade na sua vida de você conseguir tá correr atrás dos seus objetivos que muitas pessoas não tem nem força para isso ou você vai ser mais uma dessas pessoas ou você vai ser a pessoa diferente que você é e vai conseguir dar a volta por cima se mova-se mas se mova-se com segurança saia do isolamento saia da solidão saia da solidão acredite em você tá e eu garanto para você que a sua vida vai mudar basta você entender que para que sua vida mudar só depende única e exclusivamente de você palavra premiada é vermelho tá pessoal falei as três palavras premiadas e o recado aqui foi dado a sua vida pode sim mudar de uma hora para outra desde o momento que você se respeite se ame e se coloque em primeiro lugar canal enigma do oriente é o canal da coruja eu sou o Igor Silva agradeço a vocês por mais essa tiragem quem quiser participar da promoção das cinco perguntas nosso whatsapp é o 21 98 655 6776 tá resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo nosso whatsapp de segunda a sábado tá bom fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like thank you go é a sábado se inscreva no canal